Essa pintura data de 1694, obra do francês Pierre Mignard, onde Cronos, o senhor do tempo, corta as asas do cupido, também conhecido como Eros, o amor. Chega até a doer de ver Cronos com asas majestosas cortando as pequenas asas do cupido, como se apenas ele pudesse ter. Mas essa pintura sugere a frustração amorosa do autor, onde podemos interpretar da seguinte forma. Cronos corta as asas para que ele põe os pés no chão, sendo a metáfora do uso da razão. Dessa forma, ele não derrota o amor, mas torna o amor realista, um amor que tem asas, mas que não perde o chão.